O fixo Caio César está de volta ao Pato Futsal. O atleta de 31 anos foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira. É um retorno ao bicampeão da Liga Nacional. O atleta esteve no elenco em 2019 e neste ano passou pelo Futsal Chinês. Agora retorna para a disputa da Supercopa e Copa do Brasil de Futsal. A direção do Pato conseguiu viabilizar a negociação com a chegada de um novo patrocinador. Caio, inclusive, já está liberado para atuar. Nós, por conta de datas e de calendário, não foi possível inscrevê-lo para participar dos Jogos da Liga Nacional. E ele vai disputar apenas a Copa do Brasil e a Supercopa. E, evidentemente, o hexagonal paranaense, caso o Pato Futsal venha a disputar essa competição. A comissão técnica avaliou alguns nomes e entendeu necessária a reposição devido à saída de alguns atletas durante a temporada. Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Caio começou a carreira no Minas. Jogou por várias equipes. E se coloca à disposição do técnico Sérgio Lacerda para o jogo de quinta-feira contra dois vizinhos, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Espero, nessa minha volta, poder ajudar ao máximo, no que precisar. Muito animado para terminar o ano bem e, com certeza, merecer um título que... Acho que tudo que o Pato vem fazendo no Futsal Nacional, é importante a gente sempre estar brigando nas cabeças. O Pato Futsal tentou também a contratação de mais um reforço. Porém, a janela internacional foi encerrada no dia 9 de novembro. As inscrições para os campeonatos em disputa também foram encerradas.